Eu quero compartilhar com vocês aqui uma discussão que teve recentemente na comunidade dos alunos do método H-O Fácil. E eu queria trazer essa discussão e ouvir de vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela para vocês, para a gente discutir sobre esse negócio aqui. Eu quero a opinião de vocês. Essa comunidade é exclusiva dos nossos alunos. E o Thiago, que é um aluno nosso recém-entrado, foi o primeiro dia que ele entrou no método H-O Fácil, ele já mandou esse vídeo aqui. Solda, estanho, cromo, cobre. Estanho, cobre. Quero discutir com vocês. Revejam isso daqui. Precisa ou não precisa fazer medição e que tipo de medição que você faria? Solda de estanho, cromo. Solda eletrônica, não. E aí, precisa ou não precisa fazer medição? O que vocês fariam no lugar desse higienista ocupacional presente nesse ambiente de trabalho? Se você fosse um higienista ocupacional selecionado para essa empresa para tomar uma decisão, o que você faria aqui? Olha a especificação da atividade. Bom dia, Leandro. Referente a essa atividade, qual a sua opinião? Solda utilizando estanho e o equipamento gera calor e tem cobre. Então, uma solda estanho e o cobre, que é utilizada em 10 ciclos, sendo que a cada atividade é realizada por 2 minutos. Ou seja, a gente tem 20 minutos. Fazer ou não fazer a medição. 10 ciclos, 20 minutos de exposição. Faz ou não faz? Medição. Quero ouvir vocês. E aqui, estejam tranquilos para falar o que vocês acharem. O que vocês realmente acharem. Não tem resposta certa. Não tem resposta errada. E quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês raciocinarem em cima desse exemplo aqui, melhor será. Vamos começar do começo. Pessoal, eu quero trazer uns temas. E eu falo demais disso aqui. O limite é rei. É interessante. Muitas pessoas chegam para mim. Leandro, você fica falando que limite é rei. Às vezes acabaram de chegar. Acabaram de chegar aqui. O limite é rei. O limite é rei. O limite é rei. O que é isso? Gente, uma vez por todas, vocês têm que entender o que é. O limite governa tudo. O limite governa tudo. Quem manda é o próprio limite. O limite é o mais importante da história. O limite é o soberano. Ele é o governador morro. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender. Quais são os limites associados a cada uma dessas substâncias? Isso a gente tem que ter claro. Por quê? Se eu tiver um limite TWA, eu estou falando do limite da jornada de trabalho. Eu tenho que trazer uma análise completa das jornadas para ver. Será que a exposição, nesses picos de dois minutos, pode ultrapassar o limite médio? Ele vai no limite dessa substância. Na média, ela pode ultrapassar o TWA? Isso é uma conclusão. No limite TWA, a gente está buscando efeitos crônicos dessa substância. Agora, o limite STEL é... Será que eu não tenho uma exposição aguda de curta duração que pode ter efeitos agudos significativos? Então, eu tenho que olhar. Será que essas substâncias têm um limite STEL? E aí, cabe a gente olhar, né? Vamos olhar? Deixa eu pegar aqui a nossa ferramenta principal, a galfaço web. Trazer a galfaço web aqui, tá? Só para a gente trazer. Então, era uma sólida de estanho. Vamos adicionar. Estanho inorgânico e cobre. Pesquisar aqui. Eu estou preocupado em saúde, né? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui na aba... Na primeira aba, a gente já vê que, cara... Insalubridade e aposentadoria especial não entra. Vamos entrar aqui na CGH. Pô, gestão PGR. PGR entra, né? Tanto quer que a gente entre aqui no Agualfácio Web e não tenha esse enquadramento. Vamos olhar na CGH. O estanho. Olha aqui. Eu tenho fração inalável dele. Eu tenho um limite de 2 miligramas por metro cúbico. Então, um limite TWA, que vai gerar pneumoconiose. Beleza? Vamos dar uma olhada no cobre? Eu tenho ali gerando o quê? No caso, são fumos de cobre. Fumos de cobre. Vamos dar uma olhada. Especificação. 0,2 miligramas por metro cúbico. Olha. O que ele pode trazer? É TWA também. Irritações. Problemas gastrointestinais. E febre dos fumos metálicos. Então, eu estou falando aqui de provavelmente exposições a limites que são consideravelmente medianos para altos. Então, mas e o cobre? Quando eu estou falando de fumo, eu já estou com um limite de 0,2 miligramas. Ele é relativamente baixo. Já é um limite de atenção. A nossa grande pergunta é, será que nessas exposições de 2 minutos, eu não teria uma exposição que poderia ultrapassar, por exemplo, 0,6 miligramas por metro cúbico? Porque existe o limite pico, que é de 3 vezes o limite TWA. Então, 3 vezes 0,2, eu tenho 0,6. A 1 miligramas por metro cúbico. Então, eu não posso ter exposições que ultrapassem 1 miligramas por metro cúbico em momento algum. E as exposições entre 0,6 e 1 miligramas por metro cúbico podem durar no máximo 15 minutos, ok? Então, essa é uma análise que a gente tem que fazer. Olha, eu não tenho limite STL, não tenho limite TETO. Então, eu não tenho expectativa, nesse caso aqui, de ter exposições significativas de jornada. É muito curto. Talvez não faça sentido fazer essas medições, ok? Isso é uma decisão legal. Mas aí eu te pergunto, você viu como que o trabalhador estava executando essa tarefa? Você viu como que é que a pessoa fazia? Então, aí eu te pergunto, será que eu vou perder meu tempo fazendo medição aqui? Ou vou estabelecer um controle administrativo, que é procedimento, treinamento das pessoas para a execução dessa tarefa? E aí, o que eu vou fazer agregado a isso? Gente, um sistema de exaustão local, um tipo de solda desse, é algo baratíssimo. Por que que eu já não implemento um controle de administrativo, mas um pequeno sistema de exaustão local, local baratíssimo, sem problema algum, que você estabelece que o quê? Toda vez que essa tarefa for executada, você vai treinar, vai colocar no procedimento, ela tem que ser executada com esse sistema de exaustão local. Pronto, resolveu o problema. Qual que é a chance que você tem de mitigar? Seria uma medida de controle dessa? Seria uma medida absurda? Não. Uma medida super local, pontual, baratíssima. Existem vários sistemas, inclusive portáteis para solda. Você simplesmente coloca o sistema de ventilação local, em que você vai colocar dentro da zona de sucção do sistema, de maior eficiência, a execução dessa atividade, gente. Você vai perder tempo em fazer medição. Talvez o que muitas empresas gastariam fazendo a medição aqui, ficaria inclusive mais caro que esse próprio sistema. E detalhe, esse sistema inclusive poderia ser utilizado para qualquer outro tipo de solda utilizada na empresa. E se aumentar o ritmo? E se aumentar a demanda? Se esse cara começar a fazer mais soldas? Entendeu? Olha como que o higienista ocupacional tem que pensar. Ah, agora ele está fazendo 10 ciclos de 2 minutos. E se aumentar a demanda? Será que esse cara vai ter problema? E se eu já implementar essa medida de controle? Medida de controle administrativa, treinamento, procedimento e tudo mais. E um sistema de exaustão local para isso, gente. Pronto, resolve o problema. Está vendo como que é o pensamento do higienista ocupacional? E aí eu pergunto, quantas de vocês estão dando a solução e não o problema para várias empresas? Esse é um caso simples. Esse é um caso de solda, que todo mundo está aqui, não tem problema, não tem consequências de aposentadoria especial, de insalubridade. Mas e aí? E aí como que você vai documentar isso? Você tem que documentar na sua análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional, que você tomou essa decisão. Você não simplesmente vai dizer, ah, não vou fazer e pronto, sai fora. Não! Você documenta. Você fala, olha, não fiz, julgo que essa exposição é desprezível por isso, 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 isso. E essas são as medidas de controle presentes ali. Vocês estão começando a entender aonde que eu quero chegar? E a importância de vocês pensarem como higienista ocupacional e não como medidor de risco? E aí?